Um atentado suicida contra um comício eleitoral deixou pelo menos 12 mortos e 30 feridos nesta terça-feira no noroeste do Paquistão. O ataque aconteceu no final da noite em Peshawar, durante evento do ANP, o Partido Nacionalista Awami. Cerca de 200 pessoas participavam do comício. Os feridos foram levados a um hospital da região. O ato aconteceu há duas semanas das eleições gerais do país. O ANP é um partido laico e moderado que representa os Pachitons, uma etnia majoritária entre os talibãs e de grande parte de moradores da província de Khyber, Paquiton Kiwa. O grupo faz parte da oposição atualmente, após ter governado a região entre 2008 e 2013.